Eu acho que é convicões Team Liquid versus Vitality Team Liquid é Brasil porque vende a legião da massa Green, Stuart OK, na Flyers, o judeu zoador e ele que tá aí ó O presente, professor verdadeiro Gabriel fala em Toledo Brasil Não, beitou, beitou o amiguinho, Nivera beitou o amiguinho que eu vi, 2x3, AB, ainda não é nossa O Na Fly tava ali, ele tá com a C4, ele quer tentar, vai saindo, toma um pouquinho de prejuízo Ele fala, Elige me ajuda, Elige me acorde E aí beitou, não beitou, o Na Fly tá passando, vai aparecendo, o Elige mata Agora vai os dois, vai os dois, olha os dois cobrando, virou, o jogo virou hein Corre, pega, 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 pega Tá afim de ganhar Skincess Go? Acesse agora o site Forstrop e utilizando o cupom ARTS Você ganha 40% de bônus no seu depósito Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal Você pode depositar utilizando as seguintes formas Cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas skins que você não usa mais Site bem completo e com bastante atualizações Não esqueça, acesse agora mesmo Forstrop com o link na descrição E boa sorte a todos O Elige não tem, a não ser que ganhe Nossa, caiu o Elige O resto tá sem colete O Shox já pune O Fallen e o Grimm Vamos voltando pro bombear Esse jogo aqui é um teste É um teste pra cardíaco Mas é ratão pra caralho Ó, vem Molotov Nossa, Molotov não explodiu Mas não fez diferença Cai agora, dois por dois Vem o terceiro Três pra cada lado morto Elige e Fallen Versus Zayu e Shox Estão falando, escrevendo bastante Acho que eles estão escrevendo Nice shots, nice shots Cai O Shox, olha Vai entrando o clutch Ele tá de 5'7 Já descemos o primeiro Descemos o segundo Aqui é obrigação Olha o sacrifício aí Fala do sacrifício deles Olha aí De repente, olha aí Não tinha dado tempo De computar talvez o sacrifício Mas o homem é bravo Já chegou fazendo barulho Faz Que vai pra um lado Volta pro outro Ele tá De AW Não trocou pra nenhum rifle Vai abrindo a porta Ninguém fechou essa porta aí Tá de olho O Elige tá só esperando Ali num off angles E aí é O Shox Vai girando pra B Até o momento É o Apex e o Shox No bombe B O Apex tá aí no breaking beds Cortado Cortado Beleza Fallen E o importante hein O Shox Beleza Grimm Nossa Nossa Meu Beleza 2x1 Presente Entrega Entrega Do terra Pra justamente Chegar na garagem O time da Lift Cai O Steel E o Shox Fica com metade da HP Vem Molotov O Elige Faz a trade Aí consegue Mais uma Olha o Elige Mano Olha o Elige Forte né Velho E a entrada é pro bombear O Apex tá chegando Cai o ratão O Apex Meu Deus Nossa Tá bem o Apex Velho Tá bem Em 2 rounds A gente viu ele fazer aí Duas jogadas Interessantes aí E aí o Zayu tá esperando Se tem o avanço Se não tem o green Tá dentro da casinha O Zayu já sabe Que ele tá Ele e o Apex Olha o Zayu Mano Olha o Zayu Era 4x2 Já vira 2x2 O Apex vai olhando Tá passando Cai agora O Apex Já falaram que tem ali Tem aqui Tem ali Tem aqui E aí Não deixa Um protege o outro 9x6 Jogo bom hein O NaFly vai deitar pra ele Nossa Nossa mano Como é que o Fallen Não pegou Nossa Como é que o Steel Não acertou 3x4 O Steel Chega por trás Mas já tem o Zayu Ó Esperando Olhando a retaguarda Ele não erra Acerta o Steel E o green Tá chegando Molotov O NaFly Cresce pra cima Do Shox 3x2 Torcedor calma Torcedor calma O Zayu Ele vai tendo que fazer Aí ganhando espaço De Tech 9 mesmo Tá tocando Terror O NaFly O Ratão Vai plantando Fala aqui Eu não quero plantar Agora vai plantando Em outro lugar O Zayu não consegue cobrir Come ele Come ele Todo mundo junto Toma Já tá de AW Fora ali Numa posição avançada Então de olho nele O Apex Ó É flashzinha Presente Já leva o primeiro Tá girando 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 Presente Saímos bem Vantagem nossa Aí 2x1 O Fallen Levou 2 Pagou 2 Levou 1 A gente chega O NaFly Na rampa Já escutou Geral Cai Univera Hum Dá Vem 3x2 Já vai o Steel Girando É o único Que girou Pra B Até o momento Ratão E Zayu A dupla É boa Tem que tomar Cuidado O Steel Não pode Tomar essa Kill Agora não Velho O Steel Tem que esperar Ah Steel Ah Grim Aí do nada Velho 3x2 Aí a gente Não trabalhou Junto Velho Porra Esperava Um segundinho Os dois Ia abrir a porta Ia estar Os dois Junto Velho Aí um round Que tava Até que Beleza Velho Será Que o professor Consegue Velho Muito difícil Velho Muito difícil 14 Agora Agora Temos dinheiro Velho Eu sou Mais 7 De CT Do Que E aí Elige Nada Nunca Criticado Tá aí Velho Quando você É bom Você pode Se movimentar De forma Errada Que a mira Compensa 5x2 Sobrou Nivera E ratão Velho Nivera E ratão Ó A molotov Vizinha Você viu a molotov Pra ele Aí ó Que beleza O ratão Mas Oi Steel Oi Steel Oi Elige É 5x3 5x2 Já vira 3x2 Não demos nem dano Nos camarada Falem Grim Toma cuidado Agora morre o Grim Vira 2x2 É desespero Entregamos Entregamos A paçoca Velho Nado Presente Professor O ratão Agora Tá de costas Não cegou Beleza Não cegou Beleza Que tirou a mira Beleza 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 Calma Beleza O Nivera animou Tem que ficar de olho O Nivera já mudou Esse semblante Tá animado O Steel Agora se apaga Em cima da casinha O Rush Meu Deus Eligeão 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 Beleza Beleza Ele fazer Ele fazer Coisas Inenarráveis Muito menos Que isso Tem que tomar Cuidado Ele abre a porta De uma forma Um pouco Grosseira Tá atacando Terror Ele tá botando Aí um terror E tá aí Que se rola Uma tradezinha Aí cai a casa Meu Deus Na fly Nunca criticado Agora rolou A tradezinha O Fallen Chega Levo dele Acerta um tiro De longe No Nivera De Eagle 3x3 Perdemos Perdemos Já vem Um smoke Pra porta Calma Calma O Nivera Vai passando Ele é perigoso Chega Agora o Elige Fortalece No 3x2 Ratão Olha o ratão Olha a jogada Do ratão Tem que tomar Cuidado Beleza É isso Velho Nossa O ratão Totalmente Presente Ah O Fallen Velho Não precisa de muito Não Ah Tá Pegou o dele O Elige Vai molotovando Chega 2x2 Ganha muito espaço O time da Vitality O NaFly Ele já tá posicionado O NaFly Sempre tá posicionadinho Ali Do jeito que ele fica O Green Tá no catch Tem O Steel Pela rampa Olha o Steel Pode agora ajudar O NaFly Vem um Smoke Ele passa Smoke Beleza Steel Na correria Aquela correria Que eu pedi Será que eu ziquei Será que eu sei De algo Será 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 É Era melhor ter ido devagar Esse pavão Nossa RPK Velho Nossa Acabou Senhores Vamos para Vertigo Meus amigos Segundo mapa Deste generoso Confronto Entre Liquid Liquid E Vitality Vitality Liquid Não pode mais perder a Liquid Que tá de CT Vem de Green NaFly Steel Ele Jão Damás Ele O Professor O Verdadeiro Falem Brasil E a Vitality Vem de Choques Que já matou O Elige Misutinha Apex Ratão Pra caralho Saiu Voo Ah Tô pagando Tô pagando Velho Sem bugs Né Ué Meu Deus Elige Meu Deus Velho Thaís Meu Deus Elige Nossa Que round Que round Nossa Que round Triste Pô Elige Velho Nossa Velho Agora Eles vão plantar Matar ele Matar ele Nossa O Fallen Morreu Calma 2x1 Mas é o Zayu Ele Ele acertou Vai Clicando Vai Olha Mano Como Caramba Mano Não acredito O cara Tá de Clock Aí rapaziada Meu Deus Quase Perdemos Ainda Ah, meu amigo, o cameraman até mostrou ali a posição diferenciada, ele estava ali agachadinho, sentado em cima do cano, ou na fly, eu não sei se vai ter no replay, porque ali claramente o choque até estranhou o que ele viu. Nossa, as duas HE foram atrasadas, o Zayu plantou, eu tenho sempre muito medo do Zayu vivo numa situação de 2x4 ou 1x4, o Zayu tem que morrer, já matou o primeiro, cai agora o Misutinha, beleza, beleza. Fala dele, olha aí, 4x2, já recua, vai pegando aí uma outra posição em que ele fica cego, chega o Zayu, HE, próximo a eles, vai plantando, tá com medo, deu co... nossa, calma, vai devagar, vai devagar, ah, meu Deus, perdemos, perdemos, esse aqui perdemos. Nossa, tancou o tiro, tancou o tiro, tá queimando, beleza, olha, calma. Molotovs, presente, 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 quase, hein, nossa, empurraram ele, empurraram ele, empurraram. Ah, Molotov não passou, foi empurrado ali, o jogador da Liquid, cai o Stewie, 4x4, vai ter que vir de... guardou, é melhor guardar, o NaFly vai chegando por trás, mas aí eu não sei, o dinheiro não tá tão alto pro time da Liquid, nós não podemos perder esse round, calma, foi, agora foi, agora guardou. Calma, 4x3, 3x2, vira, agora o Zayu, mato o primeiro, mato o segundo, um de HP no Fallen, ele sai, bate, minha revoada, chego na Fly por trás, agora já chega se esparrando, ficou difícil, guardou, 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 guardou. É melhor ter guardado, velho. 7x4. Estamos sem onde ele sai, pede aí, ó, ó, fala, cara, fica aqui, agora cobre a mim, o Apex, podia entregar, né, Apex? Ó, tomou a HS, cobrado, NaFly? Nossa, vira o professor, ah, meu Deus, esparrado, deu a HS no RPK? Ah, quase, ele ainda deixou com 5, beleza, pegou, o Elige pegou a M4, o Elige é bom, o Elige é bom, aceito essa M4 do Elige, 3x2, o Zayu vem vindo, tem uma USP, aí é importante tirar mais, ah, mais uma arma aí, já tá beleza, velho, ou não, o importante é ganhar um round, acredita, acredita, o Elige de M4, ele é forte, velho, ele tá de colete 1, ele tá de colete 1. Mata ele, Elige, mata ele. Beleza, Elige! Ah, se esconde, Stewie, se esconde, Stewie, se esconde, finge que nem tá aí, velho, finge que nem tá aí. Calma. Nossa, velho, ele puxou a Glock pra matar o Stewie, velho. Nossa, velho, nossa, e agora ele descobriu, se ele tinha dúvida, agora ele tem a certeza que o cara tá de Glock. Meu Deus, Stewie. Ah, cara. Nossa, 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 beleza. Bombe é nossa, hein? Tá queimando, bicho. Ah, era o Fallen, relaxa, ele sabe o que tá fazendo, vem o Plante 4x4, vem mais Molotov, olha o cover aí no homem, beleza, ele mesmo se cobriu, vem mais um. 4x1, farmado, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, 4x1, maravilha, farmados pelo professor. Pegando, reflita, seu bisonho. Olha aí, olha aí. Ele tá de Mech ainda. Um homem humilde. Ele tem um plano, ha! Ele tem um plano, e o plano dele é farmar. Você vai ver, se ele não voltar lá e pegar essa W, com a bomba planta... Ele voltou, ele vai pegar agora. Calma, calma. Não, não pegou. Tá lá de Mech, tá suave. Ele não quer causar nenhum problema pra ele mesmo. Às vezes, trocando, ele gosta dessa Mech 10. É uma Mech 10, talvez, que tenha algum, né? Não foram, não foram. Algum valor sentimental. Presente, presente, presente. Ah, presente, aprende aí. Eu tô fazendo um charme aqui. Ah, o professor tá forte, ele tá inspirado. Eu tenho hoje, a gente tá no momento aí, ó. Toma aí, ó. A mira... Ah, esse mapa é pique nosso, velho. O professor tá de Game Leader, velho. Porra, o Fallen tá de AW, e ele é IGL, velho. Porra, o professor... Você tem a calma, velho. A gente não tá falando de qualquer coisa, não, velho. 14A8. Já caiu o Apex. Tem jogador deles, é o Misutin, ó. Tá de MP, foda-se. Talvez vai ser punido pela, né, pela passividade na escolha de... Ó lá, ó lá, ó lá. Se ele tivesse de M4, aí, ó. Ó aí, ó aí. Hum... E aí, rapaziada? E a beleza? 3x1 joga junto. 3x2, 2x1. Joga junto. Já viu onde tá? Foge dele. Foge dele. Fallen. Grinho, pega na minha mão. É o Grinho, Fallen. E essa dupla, você já sabe... Ó lá, escutaram. Humiliado. Nossa, o Choques ele tacou, mó. Grandão. Os caras... Ó lá, fui enganado. Fui enganado. Fui tapeado. Ah, ó lá. Fui beitado. Ah, velho. Olha aí. Olha aí. Nossa, eles me enganaram. Olha. Toma. Ah, que beleza, hein? 20x11, o Professor. 15, Liquid. 8, Vitality. É Map Point pros brasileirinhos. E para a Liquid. Olha. É, velho. O Grinho, o ratão queimou. Ué. 8x21, velho. Nossa, velho. Aí no round decisivo, o maluco só queimou na Molotov, velho. Nossa, hippie, né? Nossa. Sei nem o que ele fez, velho. Como é que o cara queimou tudo, velho. Olha. Fallen tá esperando. Misuta pediu a flecha. Já falou tinha aqui mesmo, mas não tava tão cego. Eu recuei. O Steel tá esperando também. O Fallen a gente vê uma diferença aí, né? O mapa aí com o comando do Professor Fallen. O Shock está esperando? Nossa, o Grinho nem... O Grinho não imaginava que ia ter, mas tinha. Meu Deus, Misuta. Presente Fallen. Ele abre espaço. É ele contra o Zayu. O barato já tá louco. O Zayu. Ele... Eu não sei, mas teve... Já teve esse confronto, né? Fallen versus Ayou. Teve, teve, eu acho que... Já teve, né? Teve que o Fallen levou a pior, né? A Vitality ganhou, mas faz pouco tempo. Porém, hoje... Hoje, 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 tá diferente. Tá queimando, Steel. Porra, velho. Você vai me plantar na Molotov, velho. Acabou o tempo. Descobre o terrorismo. Mano. Rola a trocação inicial. Cortado. Cortado. O Elijão mata o primeiro. Já quer cair pra cima. No segundo. Mano. Temos... Abrimos uma vantagem. 5x4. O homem tá perigoso. Saiu, voltou pro jogo. Tá chegando. O 5 da Liquid tá chegando. O Fallen, ele tá olhando ali, né? Ele tá mais recuado. Comandando a equipe. Também, como ele tá sem arma. Às vezes, ele... Os pessoal falou, vem cá, ó. Pega aqui. Tá sem, ó. Tem M4 aqui pra tu. O Fallen vai pegar M4 agora. Ainda não. Ele tá executando. Ele não tem pressa. Como você viu, o Fallen, ele não tem pressa. Essa em relação... Olha aí. Fight Eagle mesmo. E aí, na base da trade, 3x1 acabou. Eu estou indo fazer um prato pra eu chegar para a Mirage. Ah, que belezinha, hein, senhores? Que belezinha. Ah, o Gordola só come. Ah, eu tô com fome, velho. Né? E se não, não seria almoço com o professor. Né? Eu vou até tirar uma foto, velho. Aquele abraço. Que beleza, hein? Que beleza. E agora, este é o terceiro e decisivo mapa daqui. Não passa. Alguém vai se classificar agora. E a Liquid Vend. Green. Elige. Steel2K. Na Fly. Ele. O professor verdadeiro. Gabriel Toledo. Falem. Ah! Que beleza, hein? E aqui o professor tá de GL. Trades. 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 O ratão beitou, velho. O ratão beitou. Ele se escondeu. 3x1. E aí é tudo nosso. Nada deles. O cara que dá as cartas, ele sabe de algo, né? 3x0. Round armado. O homem saiu. Tá de AW. Elige. Já faz com que ele fique numa situação tensa. Acerta o Elige. Ele vai tentando pular. 6 de HP. E aí o Green. Vara ele pela Smoke. Valeu a pena. Já tirou o Zayu na Fly. Tá de MAC-10. O Steel. Tá ali de AK. Ele e o Falem. Tem o Green. Também de Galhar. O Falem vai se aproximando. Esse Smoke. A hora que acabar é ruim pro Misuta. Ele não pode ficar ali de frente pra esse Smoke. Ou pode, né? Porque se é ruim pra ele, é bom pra gente. Aí. Será que vai ter aquela Molotovzinha ali pro cara que tá nessa... E aí foi pegar lá, hein? Foi pegar a W. Na Fly pegou a W. Será que ele vai jogar esse cano aí nas costas do professor? Eu não sei, ó. Ou ele vai. Na Fly também é um bom a W, né? Vai vir a Flash, ó. Mirou aqui, ó. Você mira ali. Aí joga ali, ó. Caiu o Green. Caiu o Falem. Ficou... Veio o Molotov. Voltou o Molotov. Ele vai saindo pra outra Molotov. Vem a HE. O Steel mata o RPK. Pegou a Bombo na Fly. Ganhou um espaço importante no Bombe A. O Steel. Ele tá esperando. Se vem algum retake ali pela janela. Não veio. O Apex vai indo pela base. Se você perceber, ficou dois no Bombe B. Eles não compraram essa ideia de que voltaram com a C4. Porém, rolada de C4. Olha o cover. Olha o cover. Olha o cover aí, velho. Aí guardou, guardou. Nossa. Aí, 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 aí. 3x1. Vamos ter uma W. Tá suado. O Falem fazendo o Entry de Mach 10, hein? Que isso. Olha lá, cacerato esse... Ó. Que isso, hein? O Falem ainda deu... Que aí? Tá, calma-se. Beleza. B é nóis. Guardou. Guardou. Time top 3, ó. Vai ter que guardar. Não tem o... Tem o... Ou eles vão? Eles vão? Eles vão? Eles vão? Calma. Hum. Eles estão fazendo aquele esquema. Se mata uma mula, vai. Se a mula não aparece, eles ficam. Não aparece. Não aparece. Olha lá. Olha lá. Não aparece, Elige. Ah, aparece, Elige. Agora vai ter que correr. Vai correr como, Apex? Calma. Ele corre. Ele mata o Steel sem mira. E aí, 5 a 2. Já começa. Todo mundo tá cego. Todo mundo já tá... O choque já tá como? Ó. Morreu, morreu. Aí caiu agora um da Liquid. Morreu. Morreu. Subi. Foi tranquilo. O round passado, como você pôde ver, foi um round tranquilo. 10 a 4 caiu o Steel. O Elige. Caralho. Ele marotou. Não. Nossa. Vararam ele. Ele tentou meio que marotado. Tipo, não me apaguei. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. 10 a 5 tá bom. 10 a 5 tá bom. Não tem estresse, não. Eu não entendi ainda de onde é o foguete. Mas vocês estavam me falando a maior cota que ia ter esse foguete aí. Que vocês queriam saber a informação. O Fallen traz a kill pro time da Liquid. Faz um smoke pra ligação. Molotov pra caixa do Boltz. O Zayu tá meio em choque ali, ó. Só olhando o foguinho queimar. Ó o Professor. Vai ganhando espaço. Mata mais um. Deixa 3x3. Não tem mais muita. Tem um... Nossa. Aí, beleza. O Ratão se caperificou. O Chox vai passando. Morreu cortado. 4x4. Ficou ruim. Vai ter que defender esse bomb. O Stewie não pega a kill. Ele tá muito exposto, velho. Muito exposto. Vem Molotov. Nossa. Ele ainda matou o dele. 3x3. Bora, Fallen. Nossa. Vamos plantar, velho. Vai ser 4 no chão. 3x3. 3x3 do jogo aí, velho. Caralho, velho. E ainda tem a flecha ainda perfeitinha pro Missou ter entrado dentro da Smoke, ó. Nossa. Nossa, Elige. 12x12. Aí é correria, hein? Presente. O Fallen já leva o Apex. Não é bagunça, não. Isso daí, Apex. Tá achando que é o quê? Que é bagunça? Toma você também aí passando. Recua, Elige. Vai pra cima, Elige. Vai pra cima. Você tem a mira forte, cara. Eu confio em você. Nossa, Elige. Calma, calma, calma. Torcedor. 12. E ele quer mais. Fallen tá só de olho na cabecinha. Nossa, olha o Zayu. Beleza. Fez a sua estilo e matou o Zayu. 3x4 na flyer o tiro. Ele se reposiciona. Ele erra de novo. Ele se reposiciona. Ele acerta. Ele acerta. Que beleza. Que beleza. 4x1. Ah, a C4 é dele. Vamos à plantada. O cara vai ter 13 mil de novo. Fica olhando. 4x1. Dá a mão. Um pro outro, velho. Vem junto. Dá a mãozinha. Um pro outro, velho. Meu Deus, velho. Dá a mão. Todo mundo. Ó, já vai um pra cada canto. Ai, meu Deus. Ele errou o pulo. O na flyer rouou o pulo. Graças a Deus. Ah, ele se entregou. Ele não devia ter pego essa aqui, ó. Aí tá suave, velho. Aí tá... Nossa, o Grimm matou o cego. Mano, ele plantou. Nine no choque. O Zayu tá de galhar. O Misuta vai passando. Que isso? Ele toma o HS, mas volta o Zayu. Tá com 5. Vai agora o Misuta. O Zayu se vai. Ah, vem, professor. Mata eles. O Elige tá gigante. É 4x2. Eu tô pagando. Pode comemorar. A Liquid está classificada. Não, não. Calma, calma. Calma, é o Shox. Calma, calma. Calma. Ele tem uma Tech Nine. Ele tem uma Smoke. Ele tem um sonho. Não. E acabou. 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 Acabou.